E você vai nos cantar de mim Ai, 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 ai Desde o nosso caramelo E a chave não quer mesmo assim Ai, 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 ai Na aula é mal mais de Deus Eba, eba, eba Eba, eba, eba Eba, eba Eba, 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 eba Meu baião Coração Arraga essa dor E meu bem pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração Arraga essa dor E meu bem pra eu não chorar Música Música Eu tenho um segredo Minha menina tá dentro do peito A noite passada quase que sem jeito Pela madrugada eu ia revelar Quando o amor diferente tava no meu braço Olhei pro espaço e vi lá no céu Estrela cadente se imundar Lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto Meu amor me beijou Como ninguém E flutuando meus braços Meus sonhos e nossos segredos Com vida esse ano Sem hesitar Laiá, laiá 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 Eu tenho um segredo Minha menina tá dentro do peito Doite passada quase que sem jeito Pela madrugada eu ia revelar Quando o amor diferente tava no meu braço Olhei pro espaço e vi lá no céu Estrela cadente se imundar Lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto Meu amor me beijou Como ninguém Que flutuou no meus braços Nos outros Meus sonhos e nossos segredos Confidenciados Sem hesitar Laiá, laiá 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 Lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto, meu amor me beijou como ninguém Que lutou nos meus braços, pousou meus olhos E nossos segredos confidenciam sem hesitar Ai, 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 ai Música Quem derá ver você de novo, de novo, chegando Quem derá ver você agora, de novo, chegando Quem derá ver você de novo, de novo, chegando Quem derá ver você agora, de novo, chegando Gostoso é um tempo de lua na beira do mar Um gato merda, rei, chamada daqui, chamada de lá O amor descontando do peito fez tudo ficar Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz Música Música Gostoso é um tempo de lua na beira do mar Tá fumando a rei, chamada daqui, chamada de lá O amor descontando do peito fez tudo que quis Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz Música 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 Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Se tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Chora pra que ficar, 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 chorando Se tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, 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 ficar Chora pra que Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo que eu pude por você eu fiz A gente já nem mais fazia amor A gente já nem mais fazia amor Chora pra que Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, 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 chorando Se tudo que eu pude por você eu fiz Se tudo que eu pude por você eu fiz Se tudo que eu pude por você eu fiz Se tudo que eu pude por você eu fiz Se tudo que eu pude por você eu fiz Se tudo que eu pude por você eu fiz Se tudo que eu pude por você eu fiz Fui um forró da lá do caimó Ninguém botou do forró, do forró Nessa história ninguém botou Ninguém botou do forró, do forró Ninguém botou do forró, do forró Ninguém botou do forró, do forró Se Malaquias e Maria Berra Lás limada com seu pé, mano, pimenta Se é cachanga, é do tocado, mas só tocava Ninguém botou do forró, do forró 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 Simbora esse menino Tinha pra mais de quinhentos convidados Tá enganado Tá enganado Tá enganado Ninguém botou do forró, do forró Ninguém botou 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 do forró Eu fui o forró pra lá do Caicó, ninguém gostou do Forró Bodó. Ninguém botou no Forró Bodó. Ninguém botou no Forró Bodó. Ninguém botou no Forró. 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 maravilhosa, primeiro vamos aplaudi-los porque o show está um show de qualidade, de qualidade mesmo agora vamos honrá-los mais ainda todo mundo dançando é isso aí, belas palavras do nosso amigo, vamos aproveitar gente, que esse é o melhor mês do ano São João, eu gosto demais não só porque eu sou sanfoneiro porque tem muita gente que diz que sanfoneiro só toca no São João fora do contexto toca todo o tempo cadê Tiaguinho? alô Tiaguinho esquece a mala do carro aberto não, vida nada meu amigo Eleomar aquele abraço, obrigado pelo convite arraia do sol, lazer é isso bauninha, sol, lazer é isso aí Eleomar, comparece aqui, amigão depois depois tu vem aqui, depois depois e aí oi 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 Todo mundo tava lá Foi chegando um delegado Pra olhar os cidas a O xerife entrou na cansa E no fim também cheiraram Um, 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 um da vida Um, um, um da vida Um, um, um da vida Todo mundo tava lá Carolina foi pro sol Pra dançar o xê-hê-hê Todo mundo é caidinho Pelo cheiro que ela tem Pelo cheiro que ela tem Gente que nunca dançou Nesse dia quis dançar Só por causa do cheirinho Todo mundo tava lá Todo mundo tava lá Foi chegar no delegado Pra olhar os que dançavam O xerife entrou na dança E no fim também cheirava Todo mundo tava lá Carolina 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 Música